Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar como ser menos taxado pela PL5829 caso ela seja de fato aprovada e entrada em vigor a partir de 2023. Vou mostrar com vocês através de uma simples forma de como você reduzir essa taxação em cima do seu sistema fotovoltaico. Vou mostrar aqui na tela do quadro como ela ser menos taxada através do fator de simultaneidade. Vou explicar para vocês como funciona esse fator de simultaneidade e como é importantíssimo para o seu sistema fotovoltaico, para o funcionamento junto à carga da sua residência. Se você achou um assunto interessante, aproveita e já se inscreva no canal, deixa aquele like e fica ligado até o fim do vídeo que eu vou explicar tudo isso para vocês detalhado. Então, bora lá! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje eu vou falar para vocês o que é o fator de simultaneidade e como ele pode te ajudar a ser menos taxado pela nova PL que deve entrar em vigor a partir de 2023, caso seja aprovada pelo Senado e pelo Presidente. Vou mostrar aqui para vocês como você consegue reduzir o valor injetado através do fator de simultaneidade, que nada mais é a parcela de energia que você consome ao mesmo tempo que você produz energia em seu sistema fotovoltaico. Lembrando que o sistema fotovoltaico tem o consumo instantâneo, direto à sua residência e tem o valor injetado. Ou seja, parte da energia que você produz em seu sistema fotovoltaico, ela é de fato automaticamente consumida por todos os equipamentos que estiverem conectados à sua unidade, à sua casa, juntamente com a produção de energia. A energia elétrica em geral, ela vai procurar sempre o caminho mais fácil. Como a sua usina fotovoltaica, ela está conectada diretamente à sua unidade, todos os equipamentos que estiverem conectados ao momento em que a energia está sendo gerada, já vai receber essa energia produzida pelo sistema fotovoltaico. Geradeira, televisão, lâmpadas, qualquer tipo de equipamento que esteja conectado à sua unidade durante esse momento, ela vai estar usufruindo da energia solar e só o excedente de energia que vai ser injetado pela rede e contabilizado no medidor bidirecional. E quando recebemos a conta de luz, após ter o sistema fotovoltaico, no caso sistemas on-grid, conectados à rede, você vai perceber que o seu consumo vai estar reduzido e o que o seu valor injetado vai estar, caso bem dimensionado, idêntico ao que foi consumido. Em alguns casos, gera-se um valor maior para ter esse crédito acumulado para os próximos meses. Eu trouxe aqui um gráfico que vai exemplificar muito bem esse fator de simultaneidade. Aqui vocês podem ver, em azul, que é o consumo da carga, a curva de carga característica de uma residência. Vocês podem observar, está aqui de zero, contando, por exemplo, meia-noite, até seis da tarde, onde a casa está praticamente parada, você vai ter o consumo bem reduzido aqui. Vai ter picos no horário de, normalmente, aqui entre cinco a sete da manhã, nove da manhã, que é o horário que a maioria das pessoas estão acordando, depois um pico aqui na hora do almoço, quando as pessoas chegam em casa, e um pico maior após as seis da tarde, que você vai fazer todos os seus deveres, normalmente. Utilizar o chuveiro, que é uma carga que consome uma bastante quantidade de energia, muitas vezes ar-condicionado e outros equipamentos. E em vermelho aqui vocês podem ver a produção de energia de um sistema fotovoltaico, característico aqui num dia bem ensolarado, onde não houve falhas. E o que está tracejado aqui, eu marquei, que é o ponto em comum, onde, ao mesmo tempo, está gerando energia e consumindo energia. Ou seja, toda essa energia aqui, que está traçada, ela está sendo automaticamente consumida pelo sistema fotovoltaico. A energia consumida pelos equipamentos está sendo consumida, está vindo do sistema fotovoltaico. Ou seja, essa parte aqui não está sendo injetada na rede. O que vai ser injetado na rede? Essa parte superior aqui, toda essa parte aqui será injetada, e essa parte aqui, que está sem produção de energia, será consumida da rede. E eu trouxe aqui um exemplo de uma conta de 300 kWh por mês, na média, onde, por exemplo, você vai ter aqui uma energia consumida de 250 kWh, uma energia injetada também de 250 kWh, fazendo com que o seu consumo seja igual à energia injetada. Porém, o seu consumo anterior, antes do sistema fotovoltaico, era de 300 kWh. Ou seja, você vai ter aqui uma diferença do consumo antes do sistema fotovoltaico e do consumo depois do sistema fotovoltaico, que é justamente esse valor aqui, de energia consumida instantânea. Ou seja, o fator de simultaneidade, a gente vai pegar essa diferença, que no nosso caso é 300 menos 50, sobre o consumo antigo, que é da 300 kWh, vezes 100, para saber o valor em porcentagem. Então, isso aqui vai me dar 300 menos 50, sobre 300 vezes 100. Eu vou chegar no valor aqui de 16,67%. Ou seja, 16% da energia consumida da casa, da unidade, é provinda do sistema fotovoltaico e não da rede. E esse valor, ele não aparece na conta de luz. Ou seja, o que será taxado pelo sistema fotovoltaico é somente a energia injetada, que representa aqui, nessa situação, mais de 80%. Cerca de 83, quase... 83,4% aqui, mais ou menos. Esse valor é bem pequeno, tá? Então, a grande maioria aqui será taxada, tá? Mas você pode tentar flexibilizar ao máximo o seu consumo, tá? Por exemplo, tentando tomar banhos em horários mais cedos, ou então fazendo outras atividades, como mudando a sua forma aí de consumo de cargas, tá? Talvez mudando o seu horário de lavar roupa, ou outros equipamentos aí que você utiliza normalmente à noite, e que você consiga utilizar durante o dia, tá? É claro que a gente não vai conseguir tentar tirar o maior consumo durante a noite, porque você precisa utilizar esses equipamentos à noite, né? Por exemplo, a gente gosta de tomar um banho ali na parte da noite, usar o ar-condicionado normalmente aqui durante a noite, né? Para dormir, enfim. Mas você consegue tentar equilibrar essa curva aqui, e tentar jogar esse consumo ao máximo para esse horário aqui, que é o horário de produção de energia. Em residências, esse fator de simultaneidade, ele fica entre 15% a 20%, né? Já em cargas comerciais e industriais, esse fator costuma ser maior, tá? Costuma ser de 30% a 40%, justamente devido ao fato do pico de demanda aqui, né? Pela quantidade de carga de equipamentos que serão ligados normalmente durante o dia, durante o horário comercial. Então, tem uma diferença de consumo aí entre unidades comerciais e industriais e unidades residenciais. É claro que isso não resolve 100%, mas já ameniza de alguma forma. Se ficou alguma dúvida aqui sobre esse fator de simultaneidade, deixa aí nos comentários que eu vou estar sempre analisando e respondendo na medida do possível. Muito obrigado pela equipe que chegou até aqui e vejo vocês na próxima. Um forte abraço!